Fala pessoal inscritos e não inscritos no meu canal do YouTube Luiz Paulo, o conhecimento Proibido. Estamos aqui fazendo um trabalho de despertamento, coisa que não é fácil, pois as pessoas não querem acreditar naquilo que a gente propaga, buscar discernimento, conhecimento, filtrar todas as questões, analisar, ter ali algo para pensar, filtrar o que é abordado e extrair o máximo de informações o possível. Infelizmente, quando eu falo que cristianismo é um tipo de crença pagã, camuflada por Constantino, por Jerônimo, na criação dos livros, no concílio de Nicea, no ano 325, por 318 monges, bispos, tá? Praticamente a igreja única que existia, sistema católico romano. Os mesmos que mataram o Messias, ungido, que nada tem a ver com Cristo. Cristo é uma palavra que vem do grego, certo? E se a tradução do hebraico para o português de Machia já é Messias, de onde vem a palavra Cristo? Porque Cristo significa Messias, ungido, enviado, não faz sentido. E se você pesquisar, você vai ver que existe um nome grego e latim, Jesus, e Essos, e Essous, já teve várias vertentes, modificações de nome, e a mesma coisa acontece lá no passado, nessa guerra, tá? De informações, alterando até o nome do Todo-Poderoso. Não existe o J no hebraico, nem no grego, nem no latim. Então, da onde tiraram Jesus? Da onde tiraram Jeová? Simplesmente o Y, né? Do tetragrama, que foi substituído como J, aí vem, né? Da onde era Ierrová, virou Jeová, né? Yavé, Javé. Então, são deturpações do sistema. Detalhe que Apocalipse, quando o dragão que se apresentou na visão, tá? Ele tinha várias cabeças contendo o nome de blasfêmias. E justamente esses nomes que a religião dá... Ah, mas nome não tem importância, como não? Se você for ao cartório, aliás, seu filho nasce, e você registra como João, mas no documento tá José, bem diferente, né? Tá lá um nome japonês, um nome de outra origem. Você simplesmente deixa aquilo mesmo ou você volta lá e fala, não, o nome da criança é uma briga pro pai e a mãe, né? O marido e a mulher selecionar o nome do filho e não entra em acordo. E você vai deixar qualquer um pão nome no seu filho? Se fosse qualquer nome, a Bíblia diz que enviou um malaquim, que foi substituído pela palavra anjo, tá? Não existe J, então não pode ser anjo. No hebraico é malaquim, malak, mensageiro. E esse ser veio com o objetivo de dar o nome, ó, o menino se chamará X, que também não é Emmanuel, certo? Tudo que tem El dentro das escrituras, seja no começo ou no fim, é um nome referido e paganizado ao deus El dos Canineus. Então, Gabriel, Miguel, Daniel, né? Ezequiel, tudo isso aí é nome que foi substituído, não são originais dos pergaminhos escritos. Então, quando você traz à tona que a Bíblia é um sistema, cristianismo é um sistema apostatado, é um sistema que de tabela veneram seres de outras etnias, de outras crenças, de outras eras antigas, mesopotâmias, pérsias, Egito, os rituais mitraico do Partido Pão, que os ditos e aldinhos estão fazendo, que é a mesma carestia praticada pela igreja católica, onde Mitra consumiu o pedaço de pão, né? Que foi substituído quando era a carne do boi. Vocês conhecem a história de Mitra? Rituais, né? Nomes paganizados, amém! No final da oração, vai com Deus, amém! Amém! Do Deus Amon-Há, o Deus do Egito, né? O Deus Sol, que em outras eras foi modificando seus nomes. Tamus, Hermes, Apolo, Invictus, Sol Silício, a Festa Saturnália. Vocês conhecem isso? Vocês nunca ouviram essas informações? É óbvio que o templo religioso não vai passar essas informações pra vocês. E quem combate isso é chamado de herege, de apostata, de incrédulo. Por quê? Porque você é o defeito da Matrix. Quando você se desperta, quando você estuda, quando você compreende que muita coisa foi manipulada pela Bíblia, você não segue a multidão. Você indaga, você pergunta, você questiona, você confronta, você combate. E aí que você é o problema no meio das ovelhas. Porque a igreja nunca foi tijolos, cimento, CNPJ, há divisões. Vê se um da Assembleia prega lá no Universal. Vê se um pregador da Universal prega na congregação que está no Brasil. Vê se um da congregação prega lá na Deus e Amor. Vê se um pai de santo, porque dentro dos terreiros do Candomblé, é utilizada a Bíblia. Vê se ele sobe num púlpito pra pregar. Vê se um pastor vai lá exercer um culto dentro do terreiro de Umbanda. Vê se alguém que é do Espiritismo, Allan Kardec, ele prega dentro de um tempo. Por quê que é divisão? Porque todos eles pregam, mesmo Jesus. O testemunho de Jeová prega Jesus, ou não? A igreja batista, os mórmons, prega Jesus. E por que há tanta divisão? Sendo que Shaur, chamado Paulo, que vocês chamam, ele disse que no corpo do Messias não pode haver divisão. Facção. Facção é o quê? Partido. Ah, eu sou de Paulo, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Então vocês percebem que esse sistema é falido? E que há muitas coisas infiltradas? Quando eu falo que o cristianismo, tá? Ele é um sistema anti-Messias. Vocês acham que eu sou o cara apostato da história? Quando eu falo pra vocês que tem muita coisa camuflada, zoroatrismo, simbologias, né? Maçonaria dentro do sistema evangélico, dentro do mundo góspel. Até a palavra góspel, tá? Que tem o G do grão-mestre, do gadu, tá? Que mais? Do grau 33. Enfim. Vocês indiretamente veneram. Os artistas góspel, tá? Eles ganham. Tem vídeos no meu canal falando isso. É 5 mil, 10 mil, 100 mil. Somente pra ir lá uma noite cantar na sua igreja. Lembra o artista do mundo? Quando o cara fala, vou levantar uma grana, eu vou trazer o cantor fulano de tal que tá em alta aí na minha cidade, vou contratar uma casa aí, certo? O mundo faz isso. Uma pessoa que quer levantar a grana, faz as correrias, propaganda, e traz o artista, aquele cantor, aquele teatro, em qualquer ambiente. E dentro da igreja, que é marketing, é a mesma funcionalidade. Ah, vou trazer a pregadora fulana de tal, o cantor fulano de tal. Aí o cara vem. Eles chamam de... Não chama de cachê pra não ficar muito na cara, né? Eles chamam de oferta. Aí você abençoa o caro servo de Zeus com uma oferta, né? Lá você paga adiantado pra ele vir cantar. Então isso é obra. Se o dono... Ah, eu tenho que viver da obra. Se o dono da obra, realmente nem o Messias, nem os discípulos ganhava algum cachê pra cobrar, pra pregar, pra orar, nenhum deles cantava hinos dentro de templo, nenhum deles gravou DVD, não tinha na época, né? Mas também não haveria. Nenhum deles cobrou 10%, que nunca foi dinheiro. Não te contam isso. Nunca foi dinheiro, dizem na Bíblia. Era simplesmente o fruto da benção, da lavoura de cada um que trazia ao templo pra dividir com os necessitados. Mas transformaram isso em condições monetárias. Certo? Enquanto você fica aí, ó, amarelo, anêmico, tá? De fazer jejum, o pastor tá comendo caviato às custas. Tá indo nas melhores churrascarias. Tá fazendo orgia nos melhores, aí, nas caças de massagem. É verdade, é contudência, e vocês não estão acostumados com isso, né? Vocês estão acostumados com pregações egocêntricas, que vai te dar, vai te abençoar, vai virar seu cativeiro, vai fazer uma obra na sua vida, e promessas, e promessas, e promessas, e não para pra pensar que tudo isso é oposto ao que o Messias disse, o que a Bíblia diz. Vocês cantam, né? O mundo se alegrará, vós triste estareis, eu fui perseguido, vós perseguirão também, eu fui chamado de Beuzebú, quanto mais. Mas vocês não querem ser perseguidos. Não se preocupa com o que vai te vestir, o que vai comer. Veja as árvores do céu, a raposa tem onde conseguir o seu alimento, o passarinho, o seu ninho, eu preparo pra todos. Mas não, vocês querem no tempo buscar uma resposta pra empresa, pro negócio, pro casamento, pra saúde, pros bens materiais, vocês estão tudo oposto, rapaziada. Irmandade, irmão, né, se eu posso te chamar assim, se é que você me considera. Vocês estão no oposto do que o Messias ensinou. Não é pra juntar tesouros na terra, onde a traça consome, o ladrão mini rouba. E o que vocês estão juntando? Tem que trabalhar, tem que fazer hora extra. Não, eu tenho que, né? Enfim, mano. Vocês perdoam, as pessoas julgam até o nosso jeito de falar simples, ou porque falam magia, eu solto um palavrão. Certo, pessoal? Isso não me faz, não faz você menos pecador. Porque esse negócio de não ter pecado, isso aí é outra mentira. É uma hipocrisia dentro das empresas da fé. Tá? A partir do momento que você acordou, no decorrer do dia, você já acorda pecando. É num pensamento, é numa coisa que você, né, vê, fala. Então, não faz diferença porque você julga o que não congrega, o que não vai ao templo, o que não compartilha com as suas mentiras religiosas, chamar ele de pecador. Aí, é um desviado. Como que você é um desviado se você não lê no livro de Atos que ele não habita em templos feitos por mãos de homens? Você é o templo. E como que você desvia do Altíssimo? O Altíssimo tá com saudade de você. O Altíssimo quer de volta. Como assim? Como assim? Se ele habita em você, se você é a morada, a Bíblia diz, não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito? Então, como que você se desvia de ti? Quando você se apostata dos templos religiosos. Tem uns que se apostata da congregação, o outro se apostata da assembleia, o outro se apostata da Deus é amor, o outro se apostata apostata, né? Você entendeu o que é uma apostata? Se apostatar de templo e não do próprio Altíssimo? Se apostatar do Altíssimo é quando você não frequenta o templo e se entrega, tá? Às corrupções do mundo. E nem assim o mundo tem condições de te julgar. Por mais que você faça as coisas mais gravíssimas que lhe dá vontade de fazer. a Bíblia diz Paulo, né? Olha a hipocrisia de Paulo. Paulo dizia o que pecar deve morrer, né? O que pecar o filho do... Ele disse lá no livro de João os que são do Altíssimo não peca. Olha que soberba, cara. Lá na frente ele tornou o maior pecador porque ele disse o bem que eu quero fazer, não consigo mas o mal eu tô sempre fazendo. Ah, então você não é o enxadão ou pôr um espinho na sua carne. Você não é o cara mudou o discurso filhinhos não pequeis mas se pecar ao advogado fiel ao advogado se você pecar então ninguém tem patamar debaixo do céu pra dar o avará e falar aquele cara vai pro inferno aquele cara vai pro céu aquele ali vai ser salvo porque as aparências enganam você só consegue enxergar a superfície a capa a carcaça você não conhece a profundeza do coração tem muita gente que na aparência é bom mas por dentro é um sepulcro caiado tem muita gente que você condena por fora e o cara por dentro perante o altíssimo nota 10 porque você não tem condições de enxergar por dentro você não enxerga coração sentimento então você não tem condições de condenar ou dar salvação pra alguém por isso que eu falo que as igrejas templos são fábricas de pessoas que condenam ah eu não sou pecador fulano é pecador como que você não é pecador você levantou alguma coisa falando do seu irmão você já pecou você cobiçou a mulher no mercado lá no decote você pecou você falou uma mentira ô pai come um chocolate ô filho o pai não tem dinheiro o que ama e comete é mentira tá escrito lá em apocalipse não vai pro céu você assiste na netflix um filme seriado é ficção é mentira diz que o diabo é o pai da mentira então vamos levar ao pé da letra será que a bíblia dá pra ser levada ao pé da letra quem realmente vai ser salvo eu digo pra vocês não existe esse negócio de ah se andar assim vai ser condenado se andar assim vai ser salvo ninguém tem condições de descobrir isso a bíblia diz não foram vós que me escolheste fui eu que vos elegi antes da fundação dos séculos antes da criação do mundo você entendeu pessoal então esse negócio de ai eu não posso ai fulano vai na praia tá condenado ai fulano anda de bermuda ai a irmã usa calça sabe esses farmos pesados de igreja uma hipocrisia o messias andava na praia pregava na beira da praia se a praia é do diabo porque que então né o altíssimo tava fazendo lá o filho do altíssimo é muita babaquice cara ai tava pregando as vezes tinha lives que eu fazia antigamente as vezes eu tava sem camisa porque minha cidade é muito quente ai vai pra uma camisa pra você falar da palavra de Deus jovem se esquece que o profeta Isaías que foi o maior profeta que a bíblia fala o cara pegou 3 anos no peladão o que que você fala ah Deus não toma o altíssimo não toma quem tá em trajes e modéstia as aparências enganam ninguém compra um livro interessado na capa porque a capa claro que a capa nego investe na capa pra ficar chamativo nossa esse livro deve ser interessante que capa bem ilustrada ai você compra nem nada aquilo é igual refrigerante igual outros tipos de produto a embalagem engana as vezes tem um que você não dá nada nossa que livrinho furreca ai você compra tem um conteúdo um teor que tá por dentro nas páginas então não compra livro interessado na capa compra o livro interessado no conteúdo da história alguém já te falou compra tal e é bom a história por isso que as pessoas elas vivem de aparência elas vão pelo externo elas querem obter algo sabe fala julga pelo que vê pelos olhos os olhos são mentirosos os olhos enganam muita gente e é isso pessoal sabe tô um pouquinho sumido tá na plataforma do youtube como eu falei final de ano e eu tiro pra dar uma respirada afinal eu tava gravando vídeos de segunda a segunda no meu canal lá do youtube o conhecimento proibido e eu precisei dar uma respirada pra pegar um ar até o peixe que tá debaixo do mar até o peixe que tá na lagoa tem hora que ele sobe pega um ar na superfície e volta pra debaixo da água assim eu precisei desse momento de espaço de tempo tá pra dar uma respirada pegar um fôlego pra depois eu voltar com gás você se prepara e é isso acho que muitas pessoas hoje elas gostam de pessoas que agem na hipocrisia né às vezes vê você fazendo certas coisas e ela não tem coragem de chegar o verdadeiro amigo é aquele que fala na cara ó não gostei daquele seu gesto não ó aquilo que você falou não foi certo aquela reação aquela atitude mas não a maioria das pessoas quando vê você ô que legal nossa o que você fez foi da hora nossa que roupa bonita aí você vira as costas ó maio trigo isso pra mim é síndrome de Judas síndrome de traidor que nem falo do personagem Judas que é outra má interpretação pelo sistema religioso né todo mundo fala o cara é Judas só que até Judas ele veio pra cumprir um papel ou não você não concorda quando você usa a forma racional ele veio cumprir algo que tava designado profetizado predestinado alguém tinha que cumprir esse papel então Judas realmente é tem que ser visto como um péssimo personagem bíblico ou ele tava ali pra cumprir porque se ele não tivesse feito aquela ação qualquer outro discípulo ou outro personagem faria certo e ele teve um papel principal porque ninguém quer fazer um papel de vilão né na história no filme no conto né no teatro não tem que fazer o papel do mocinho né do super herói se ele não tivesse feito aquela ação como que a salvação se estenderia como que aconteceria como que completaria concluiria certo então é isso pessoal é muitos pontos de vista que a gente quando usa o raciocínio a gente desconstrói narrativas outro dia eu fui indagado no youtube a respeito da ressurreição da salvação do arrebatamento e aquilo pessoal eu vou dizer pra vocês que o 80% daquilo que eu abordo no meu canal se for lá 10 ou 20% que eu extraí estudando buscando analisando outros conteúdos e tirando uma conclusão eu vou tá sabe a maioria que eu falo ali é coisa que passa por dentro do meu raciocínio eu acho que quando a gente tem que usar o raciocínio pra discernir as coisas a gente chega numa uma conclusão melhor aqui certo e eu falava de ressurreição o cara falava assim é você não crê na ressurreição do justo do ímpio eu falei peraí vamos usar o raciocínio ressurreição alguns dizem que carne não entra no céu sangue osso certo a bíblia diz o paulo né shawur dizia que nós receberemos um novo corpo né ou seja o corpo glorificado aí você usa o raciocínio que sentido tem ressuscitar um corpo do sepulcro a carne pra ser julgado no juízo final depois descartar esse corpo der um corpo glorificado pros saulos e pros condenados né joga ele não faz sentido esse negócio de ressurreição né você entendeu quando você usa a lógica você desconstrói porque a bíblia pessoal tem muita coisa que foi infiltrada de outras histórias pagãs é um cristianismo é um paganismo enrustido são praticantes ocultistas usam a bíblia satanistas usam a bíblia tem aí o Vic Vanilla que muitos conhecem né da internet um satanista um luciferanista ele fala várias verdades que crentes ficam omitindo entendeu não estou falando que ele está certo ou está errado mas estou dizendo a maçonaria é usada dentro a bíblia é usada dentro das lojas maçônicas você vê lá a bíblia e o compasso em cima a estética dos tempos da igreja universal batista metodista presbiteriana é aquele a estética gótica sabe aquelas colunas do tempo de Dagom as colunas né que Salomão fez para os deuses pagão a maçonaria se inspirou no Joaquim Boaz né e você vê lá o templo de Salomão né a igreja universal e várias outras igrejas com a mesma estética aquele triângulo a pirâmide né usada em cima o que vocês me falam será que o povo não consegue enxergar isso pessoal é uma fábrica de mentiras é uma fábrica de ilusão e infelizmente tem duas opções quando as pessoas se despertam quando elas se decepcionam com essa mentira milenar ou elas esfriam de uma vez e aí se torna um perigo em fazer o que dá vontade ou realmente tá elas se tornam grandes mensageiros como eu faço aqui na internet elas se enchem de força pra dar cara a tapa e propagar assuntos libertadores na internet isso é as duas opções que tem certo e com todas elas acontece o mesmo quadro ser descartado ser discriminado esse cara é louco essa moça é louca esse homem é louco tá batendo biela parafuso tá falando coisa com coisa esse cara é apostata esse cara é herege esse cara é ateu esse cara é gnóstico esse cara é isso esse cara é aquilo é um desviado é se o anjo entre aspas conseguiu ludibriar uma terça parte de seres muito mais dotados de inteligência certo pra ficar do lado dele o que ele é capaz de fazer com velhos mortais humanos hã você consegue entender isso então esse negócio de cristianismo aí a maior libertação de todos o maior catarso de todos é se expurgar do cristianismo é se libertar de Cristo Cristo não tem nada a ver com Messias o Salvador o Machia certo a maior a maior libertação de todas é se descristianizar se descristianizar pronto falei certo agora é um processo dolorido é um processo devagar é um processo é porque as pessoas sabe e pessoas que são despertas depois que desperta nunca mais ela volta ao original ao estado de inocência mental por isso que eu falo que tem tem que saber separar as coisas eu não ajo na extremista extremismo como o Romilso e outros canais e Aldins que falam que quem estão dentro das denominações sinagogas professando Jesus falando amém glória a Deus elas estão condenadas se eu agir assim eu estou agindo com o ensino gnóstico que o gnosticismo ensinava isso a pessoa só alcança a salvação por meio de um conhecimento se ela não tiver aquele conhecimento ela está condenada é isso que os canais tem pregado e não é bem por aí eu não penso nessa linhagem eu acho que pessoas que não tem conhecimento estão na inocência servindo as mentiras do sistema religioso do sistema babilônico da matrix na inocência elas são justificadas certo? o altíssimo não está o culpado por inocente e não é inocente por culpado agora a partir do momento que ela já teve acesso conheceu e mesmo assim continua tá ali servindo as denominações pagando o dízimo falando glória a Deus falando amém cantando louvores em nome de Jesus é outros 500 é o exemplo do índio descobriu que não pode matar descobriu o que é legislação entendeu a lei agora a lei entra em vigor ela pode te cobrar a partir do momento que o índio não entende de artigo de lei ele age na natureza dele em matar certo? pra sobreviver a lei não pode punir a lei pode punir uma pessoa que tem deficiência mental que não entende se o maníaco do parque lembra do monstro do parque o cara que estupava um monte de estuprava né não pode falar errado que as pessoas te condenam ah você quer falar tudo errado quer ensinar lembrando que Pedro ele era indulto né ele era analfabeto então eu não sou analfabeto mas as vezes eu troco as palavras as vezes que se empolga em falar e até perdi a linha de raciocínio aqui agora mas a questão é me fugiu agora a gente vai abrindo um leque de informações aqui certo? e é isso pessoal sabe o que é pecado irmão? pecado é você é o que é o pecado? o que faz mal pro seu semelhante o erro fatal dos religiosos é você querer impor o que pra você é errado nas pessoas forçar as pessoas a encaixar naquilo que pra você é correto se o que você faz não prejudica o seu semelhante e você tá em paz faça com o consensual do seu conjugue né com o seu esposo com a sua esposa com seus filhos é isso acho que o maior pecado é a hipocrisia é você condenar as pessoas isso faz mal pessoal arrotar a dita santidade arrotar a dita perfeição coisa que não existe porque todo mundo debaixo do céu é pecador é que você seleciona né eu não sou pecador porque eu não pratico adultério eu não pratico a fornicação eu não pratico né o homicídio o latrocínio só que você praticou a mentira apocalipse tá jogando separação de uma vírgula na mesma condição na mesma altura os feiticeiros os idólatras né os beberrões e todo aquele que ama e comete a mentira então o seu pecado que você mente ou não chegou atrasado no serviço você mente pra não né você mente pra evitar a briga com a esposa com o esposo mente pra dar um ô moço dá um real alguém te pede um real na rua dá um dinheirinho ô não tem uma carteira lotada de dinheiro ou não você nunca mentiu depois que você você fez aí um conserto esse dito conserto essa dita mentira de matou a velha criatura e agora nasceu novidade de vida isso nunca existiu isso é fábula esse negócio de velha criatura por quê? porque semente cobiçando olhou pra uma mulher desejou cobiçou já adulterou com ela quantos adulteram que não teve contato físico né mas aqui dentro o pecado o mesmo pecado já se consumiu vão levar a bíblia ao pé da letra quem que vai ser salvo se for levar todo aquele que ama e comete a mentira é muito hipocrisia religiosa então por isso que eu falo você tem que se libertar do cristianismo cara se libertar de fé cristã que é tudo hipocrisia e mentira e não vem falar de negócio de espiritualidade é bom tem que ter falar de espiritualidade eu não sou exemplo pra ninguém mas já fui um cara que alcançou grandes níveis de espiritualidade e não é que hoje eu sou carnal é que hoje eu prefiro agir pela forma racional do que se entregar de mão beijada a tudo que é a revelação ai fundamento sabe por que usa o raciocínio de ser nas coisas pra se dar bem acho que eu já falei demais né pessoal se você gostou tá participa aí deixa os comentários pode compartilhar essa live e logo logo nós estamos voltando no gás lá no canal tá bom xalaim pra todos vocês falou tchau